Madrugada, azul sem luz Eu achei Dia de brinquedo Eu achei a música Linda assim me veio Eu conheço essa voz, quem é ela? É Beth Palanço, meu irmão Inocente, mente Como um selvagem Como um brilho esperto Nos olhos de um cão Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Assim como um leão caçando medo Meu caminho nesse mundo eu sei Amor, amor Eu quero só paixão Forro e segredo Por favor, para que eu quero descer Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Assim como um leão caçando medo Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Eu quero só paixão Eu quero só paixão Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Assim como um leão caçando medo Assim como um leão caçando medo Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Fiel me traz a minha zeda Minha dose faz viver De amor, amor Amor, amor Eu quero só paixão Forro e segredo Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Assim como um leão gastando medo Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Assim como um leão gastando medo Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Fiel me trai minha zeda Me adoro e faz viver Amor, amor Eu quero uma paixão Pouco em segredo Amor, amor Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Assim como um leão gastando medo Amor, amor Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor Amor, amor